Você deveria pegar o trigo Deixa eu dar uma olhada Ah, ele voltou também O rapaz do Vivendo Especial também voltou Tem o traje de patrulheiro tóxico Aqui eu vou dar uma mostrada pra vocês Aqui vem com uma mochilinha também Eu não gostei muito da minha parte dele Mas quem quiser pode comprar Também veio essa aqui, tá galera I Heart, tá? Vem com a mochila também Tem essa dança Essa dança não Essa acumulação zona de helloween Tá comendo bala 500 bucks Também tem um palito de dente Que é uma das primeiras picaretas que lançou Também sempre tá vindo na loja, tá? Eu tenho ela também, foi a primeira picareta que eu comprei Tem um animadaço Também tem um pacote de mochilas Que custa 800 bucks, tá galera? É uma mochila diferente da outra Vem 3, tá? Quem quiser comprar também pode comprar E lembrando galera, quem quiser apoiar o canal aí Como criador, é fácil Perto do quadrado aqui na loja Vai tá lá, Clan Underline Usas, tá? Aí vocês vão colocar aceitar E vão tá apoiando a gente aí Tá bom galerinha? Quem gostou do vídeo deixa o like aí Se inscreve no canal e fui galerinha Tchau 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 Tchau